Não, 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 vou morrer. Alguém me salva! Boa! Ih! Nossa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um vídeo até as 5 online e é um mata-mata estilo MMA aqui, estilo UFC que, sei lá, o cara falou que é até meio Mortal Kombat aqui. Então, né, vamos ver como é que vai ser. Tô jogando aqui com o Panda e com o Max, fala aí, pessoal. Opa! Pra lá, bora lá! Eu já comecei aqui de frente pra quem, ó? Pro Max, oh yeah! Mano, calma aí, cara. Cara, é só no soco, hein, galera? Olha só essa arena aqui de MMA. Eita, não quer subir aqui por quê, velho? Ai, não. Ai, velho, vai dar ruim aqui, galera. Eu vou cair, eu tô vendo já. Morre, meu filho! Comecei a te bater antes. Isso, obrigado. É, o Max tá... Ô, o Max aqui! Sai, sai! Não, o cara vai me matar. Pera aí, velho! Sai, cara! Velho, eu caí. Cadê vocês? Cadê vocês? Não, não, sai daqui, rapaz. Quero achar vocês. Ah, mano, o cara veio aqui só pra me matar. Amor é Lee, sei lá o nome dessa peste. Amor? Nossa, o cara ia caindo ali. Ih, o Lipe pegando fogo, bicho. Ai, cara, eu tô com muito sinistro nessa aqui. Ó o Lipe aqui, velho. Não, não, não! Ó, derruba aí o Lipe! Mentira! Que que foi isso, mano? Que bug! Ah, velho. Ô, o cara tá travado aqui, mano. Aí não. Pô, o cara corre ali. Sai daqui, gente. Sai daqui, Lipe. Tô pegando fogo, fecho. Ah, não, mano. Ah, velho. Que mentira isso. O cara pegando fogo. Ah, velho. Sai fora. Ah, por um momento eu achei que era Dying Light. Tava apertando espaço pra pular os caras. Vaza daqui, mano. Pô, vaza daqui. Todo mundo vem pra cima de mim, cara. Que merda, hein? Pega ali, rapaz. Ai! Nossa, os dois se mataram aqui. Eu não ganhei nada. De onde é que tá essa arena de MMA? Lá na frente, né? Sai, Max. Nossa, eu tô sem vida, velho. Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer. Juntou três. Ah, já era. Ah, tem fumaça. Pô, vocês é uma otária. Vocês jogaram fumaça de... De gás lacrimogêneo. Morri. Gás lacrimogêneo aqui dentro. Ah, não, Lucas Killer. Nossa, mano. Eu tô muito mal aqui. Vocês estão juntando em mim também? Juntou três aqui em cima de mim, cara. Esses otários. Não, vou arrumar. Matei. Pô. Nossa. Isso, pega aqui. Não, mano. Eita, matei mais um. Ô, Max, é você que eu quero. Caraca, mano. Ah, mano. Não consigo esquivar mais, galera. Que merda. Cara, juntou quatro em mim ali, mano. Tá doido. Ah, eu tô pegando fogo, bicho. Quem ia vir aqui na arena pra me enfrentar, hein? Eu tô pegando fogo, bicho. Não dá pra subir nessa arena. Como é que eu vou fazer? Cadê a vida? Ah, tem alguma portinha aqui. Não tem. Ah, não. Sai, 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 sai. Esse galão dá bom, cara. Tira o galão, Spax aqui. Ó, o Max aqui. Caraca. Caraca. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Caramba, hein, velho. Ai, ai, ai. Ai, velho. Não matei ninguém, mano. Como assim, cara? Eu matei três só, velho. Ai, eu matei. Ô, cara, como é que morreu ali, velho? Ah, beleza. Silencer. Silencer. Eu morri de gás, velho. Caraca. Cara, pô. Eu tenho esperança ainda de virar esse jogo, hein. A galerinha aqui, ó. Sai, sai, Juan. Sai. Sai, velho. Sai você com sua garrafa na mão aí, ó. Sai. Ah, mochão. Para de chorar, velho. Eu vou fazer o Kindin falar de novo aí. Sai. Sai você. Ah, nojento. O nojento é você que foi correndo aí. Nojento. Seu fraco, seu frio. Nojento. Nojento. Caraca, o cara tá com 17 ali já, velho. Ó, nojento aqui, ó. Na sua lata, ó. Sai daqui, gente. Nossa. Não. Esquiva. Eu não consigo esquivar mais, velho. Caraca. Ah, que isso, cara. Que lindo, hein, velho. Aí, olha isso aqui. Caraca, velho. Eu matei só 5 só, velho. Que vergonha, mano. Também matei só 5. Caraca, velho. Mas você tem desculpa que você tá no teclado, né, Marcos? Morre, nobsybat. Aí, eu matei nobsybat. Ah, sai daqui, Luca. Sai daqui, Luca. Eu tô atrás do Panda. O cara tá jogando fogo aqui, mano. Olha o Panda. Ficou jogando fogo nos outros. Panda vacilão. O negócio é na porrada. Ficou jogando fogo. Tô fraco. Chega na porrada aqui, ué. É? Chega na porrada aqui, ué. Vai ficar jogando fogo. Vai ficar jogando fogo, pô. Vai ficar jogando fogo nos caras, velho. Vacilo de jogar fogo. Ele jogou fogo todo mundo, mano. Eita. Ai, caramba. Ah, eu fiquei no meio. Que idiota que eu sou. Tá que nem o escorso. Ih, ah, eu não matei, velho. Eu morri de garra, isso acrimogênio de novo. Eu matei. Ai. Nossa, esquivou. Como que esquiva no teclado? Alguém sabe? Como é que esquiva? Espaço. Você tem que tá com o clique direito apertado. Isso. E o... Mano, como é que você sobe nessa merda dessa arena aqui? Como é que entra nela? Sai daqui, Lancer. Sai daqui. Sai daqui. Ah, tem sim aqui, ó. Trouxo. Aqui, ó. Quem vai vir enfrentar na arena aqui dentro? Ah, moleque. Olha o Bruno louco vindo aqui. Não é por aí, não, Bruno. É por aqui fora. Isso. Matei. Nossa, eu tô matando muito. Chega aí, Bruno. Aqui, ó. Madeira gate aqui, ó. Não, não, não. Caraca, o cara tá com 24, joga. Sai daqui, Bruno. Isso. Esquiva, Spades. Toma, minha filha. Toma, minha filha. Toma. Não, não. Vou morrer. Alguém me salva. Boa. Ih. Nossa. Não, não, não. Sai daqui, Max. Sai daqui, Max. Sai daqui, Max. Sai daqui, Max. Sai, sai, sai. Não, não, não. Ai, peguei vida. Peguei outra vida ali. Peguei outra vida aqui. Beleza. Moça. Sai, não, não, não. Pera, pera. Eita, valeu, Max. Ah, valeu. Não te matei. Oh, yeah. Nossa, o cara já... Vai chegar 40 assim, velho. Essa merda é hacker, né? Essa merda é hacker? Mo... Ah, não. Eu tô tentando bater no Lancer aqui. Valeu, panda. Ah, isso. Ai, 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 ai. Tô chegando. Tô chegando. Nossa, senhora. Sai daqui, Elipse. Ah, o Max roubando o Frag, velho. Caraca, eu e o Elipse. Eu e o Elipse. Esse é o Max. Caraca, velho. Esse é o jeito do Max jogar, né? Vaza, Max. Vaza, Max. Ah, não. Lens roubando o meu Frag. Ah, tá. Pra cá. Nossa, combei o Lens. Esquiva. Ah, mentira. Esse lag do GTA, mano. No mata-mata de porrada. Tá muito lag. É horrível isso, cara. Ah, tô pegando fogo, bicho. Eita, acertei bipolar. Mais um. Mais uma. Sai, 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 sai. Acertei. Ai, mano. Pô, acertei a bunda dele e ele correu. Aí não, hein, bipolar. Vai ficar correndo, viado. Pô, ele correu mesmo. Olha isso aqui. Ah, como é que pula aqui? Eu quero recuperar a vida. Vou conseguir. Vou conseguir, né? Pega ele. Não. Não, não, velho. Esse GTA tá muito lagado, velho. Não, 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 não. Caraca. E o cara já matou 26, 29. Ih, rapaz. E vai chegar 40 antes de acabar o tempo. Tô vendo isso já. Nossa senhora. Nus, que nus. O que foi? Nus, que nus. Eu quase morri ali. Fica a pana. Eita, amada. Olha o grito dele. O pana tava com... O pana tava com um sopro de energia ali. Sai, mano. Meu cara não esquiva, não, velho. Que ridículo isso. Mata de porrada. Que isso? Ah, o cara tá na frente e me matou ainda por cima. Isso. Rapazes. Aí, rapazes. Vamos lá, né? Nossa, tô muito mal essa partida, velho. Que descredo. Cadê vocês? Ah, cheguei na galera aqui, ó. EGTR. Nossa, cheguei você... Eu botou uma camisa depois que a gente falou dos peitinhos. Ai, caramba. Eu cheguei... Não, quem usa os peitinhos é o... É o moleque do gás. Ah, é verdade, verdade. O moleque dos gás. Poxa, velho. Cheguei que mod boa na parada e os caras... Eu entrei no meio da briga, velho. Cara burro. Nossa, eu tô levando muita gente. Cadê os caras, velho? Meu Deus, eu tô distribuindo porrada aqui, velho. Cheguei aqui. Boa, boa, boa. Mata aqui. Mata o Vitão. Mata o Vitão. Eu peguei uma sequência aqui de cinco, velho. Ah, mano. Que ridículo isso aqui, velho. Eu não vou matar o Vitão, ó. Ah, velho. Que lag, velho. De novo. Pra estragar o negócio. Sacanagem isso aqui, cara. Não dá, não. Matou o pano de novo, velho. Tá muito lag isso aqui, cara. Aí, sai. O que eu posso fazer aqui, meu Deus do céu? Eu morri. Opa. Agora eu vou matar, vou matar, vou matar. Cadê os caras? Olha lá, meu cara não esquiva não, olha lá. Cadê vocês? Ah, vou morrer de novo. Nossa, tá cheio de gás. O cara me dá um soco. Do nada, parece, tipo, depois de dez segundos eu tomando vinte socos. Aí, não. É, com certeza. Eu tô aqui, eu tô bobo. Ih, eita. Vem cá. Vem cá, Max. Isso, boa. Matei, matei, matei. Vamos brincar do Street Fighter aqui. Não, cara, pera aí, velho. Eu tô no teclado. Caraca, olha esse cara aí, velho. É, ele é muito lagado mesmo, esse Michal aí, velho. É, então, ele tá... Nossa, ele tá muito lagado. Ele me deu dois socos, minha vida foi lá embaixo. Aê, levei os dois. Vai, bate no cara, velho. Bate no cara, cara. Caraca, eu dei um soco só na sua cara, você morreu. Pois é. Não, você me deu um soco e, tipo, aqui foi duzentos. Apareceu vários, né? Vai acabar. Mais um cara matar, acabou. Foi tipo um punch main. Ah, velho. O cara lagado demais. Nossa, gostei. Eu nem vi que posição que eu fiquei. Ah, maneiro. Quinze mil, quanto? Ah, não tem nada. Mil e trezentos e... Três mil, que isso, velho. Que lixo que foi isso aqui. Vocês que viram... Vocês assistiram que tava lagado isso aqui. É, tava bem lagado. É, o cara não morre e... Olha isso, velho. Enfim, eu vou ficando por aqui. Galera, o que vocês têm que falar? Que tá muito lagado, né? Eu também sei disso. É, eu vou me despedir também, né? Valeu, galera. Até mais. Fui. Valeu. Falou.